Olá, boa tarde. Começa agora mais um Repórter NBR com as notícias do governo federal. Micro e pequenas empresas em alta, juros menores e a retomada da economia têm impulsionado esses negócios que foram responsáveis pela geração de mais de 90% das vagas de emprego no mês de fevereiro. Depois de 14 anos, Janaína conheceu o desemprego. Foram seis meses que para ela representaram uma eternidade. Situação que mudou em janeiro, quando ela foi contratada por uma empresa de tecnologia. Além de ter sido a realização de conseguir um emprego, conseguir algo que realmente você sai de casa feliz para fazer. E é o que a gente faz aqui. Janaína e outros nove funcionários foram contratados este ano na empresa do Emerson. Com sete anos no mercado de tecnologia, ele conta hoje com 78 empregados em 13 unidades no Distrito Federal e em Goiás. E quer expandir mais o negócio. Esse ano, particularmente, a gente está fazendo uma expansão mais audaciosa. Então, no nosso planejamento, a gente quer fechar o ano, além da nossa matriz, mais 17 pontos, 17 filiais para atendimento certificado digital, que vai totalizar 18. Então, é uma operação que a gente está investindo bem. Micro e pequenas empresas como esta estão mudando o cenário do desemprego no país. Elas foram responsáveis pela geração de mais de 90% dos empregos formais em fevereiro. Há no país 2,5 milhões de micro e pequenas empresas. Elas representam 65% dos estabelecimentos ativos e empregam 29% do total de trabalhadores da iniciativa privada. Nos últimos 10 anos, o número de microempresas cresceu 50,8% e o número de pequenas empresas cresceu 34,2%. O setor de serviços é o que mais se destaca. O setor de serviços é um grande alavancador desses dados. Estados como Paraná, São Paulo estão se destacando bastante. Goiás também tem se destacado nos últimos anos. E a gente espera que esse número exponencial que já vem aumentando no mercado de pequenas e médias empresas, ela só tende a crescer. E o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas aponta que a economia continua crescendo. No trimestre, encerrado em fevereiro, o resultado foi positivo em 1,7%, quando comparado ao mesmo período de anos anteriores. De acordo com a FGV, todos os indicadores foram positivos em fevereiro, na comparação feita com o mesmo mês, em 2017. E o prazo para prestar contas com a Receita Federal termina no próximo dia 30, mas muita gente tem deixado para a última hora. É o que mostra o último balanço divulgado pelo governo. De acordo com os dados, pouco mais de 13 milhões de contribuintes já enviaram a declaração do Imposto de Renda. A previsão da Receita é que sejam entregues quase 29 milhões de declarações. O Wilson sempre entrega a declaração do Imposto de Renda no início do prazo. Mas neste ano vai ser diferente. Além do seu documento, ele vai ajudar a esposa, a sogra e a sobrinha a preencherem a declaração e está com algumas dúvidas sobre como preencher bens recebidos de herança e também tem dúvidas sobre como fica a declaração com a nova lei trabalhista. Para não cair na malha fina, procurou ajuda. A malha da minha sogra e da minha sobrinha até mandou antes, que era simples e eu mandava, mas agora complicou. Assim como o Wilson, muitos contribuintes ainda não entregaram a declaração. O prazo vai até 30 de abril, mas deixar para a última hora não é uma boa opção. É importante que o contribuinte, neste momento, já tome conhecimento do programa, verifique a documentação, tente tirar suas dúvidas. De fato, começar a declaração, porque as dúvidas só aparecem a hora que ele começa a preencher a declaração. Inclusive, tem que encontrar documentos que estiverem faltando e quem deixa isso para a última hora, às vezes não consegue achar documentos ou tirar suas dúvidas. E aí fica sujeito às penalidades. E fique atento. Neste ano, o documento traz algumas novidades, como a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com oito anos ou mais e novos campos para informações relacionadas a imóveis, como endereço, número de matrícula, IPTU e data de compra. Também será preciso informar o número do RENAVAN de veículos. Além disso, a partir deste ano, será possível utilizar dispositivos móveis, como tablets e smartphones, para retificar as declarações do Imposto de Renda. Uma alternativa para quem tem dúvidas sobre como preencher a declaração do Imposto de Renda é procurar um dos núcleos de apoio contábil e fiscal. Esses espaços são uma parceria da Receita Federal com as universidades para atender a população. Este aqui fica no Distrito Federal. Após tirar suas dúvidas, o Wilson está pronto para enviar a declaração. Agora tirou minhas dúvidas, já posso fazer minha declaração e agora enviar. Tenho certeza que não vou cair na mara. A Receita Federal lançou campanha publicitária em diversas plataformas para lembrar que o preenchimento da declaração é simples e pode ser feito pelo computador, tablet ou celular. Pode até começar a declaração em um equipamento e terminar em outro, o que for mais prático e fácil. A multa mínima para quem não entregar o documento é de R$ 165,74 e pode chegar a 20% sobre o imposto devido. O ministro da Saúde, Gilberto Oc, anunciou o lançamento da 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. A vacina pretende reduzir as internações, complicações e mortes por causa das infecções pelos vírus da influenza. A partir do dia 23 deste mês, próxima segunda-feira, todos os postos do país estarão mobilizados. O ministro faz um apelo para que o público-alvo da campanha, que inclui idosos, gestantes e crianças de seis meses a cinco anos, se proteja. Um grande apelo que farei agora e farei ao final é que nós possamos mobilizar a população brasileira para que ela possa efetivamente comparecer aos postos de saúde, aos momentos especiais que cada cidade brasileira vai adotar, para que nós tenhamos aí o máximo de cobertura possível da vacinação, principalmente daquele público que é alvo. Nós ficamos por aqui, você pode rever todas as reportagens no YouTube. Nossa programação também está disponível na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.